Olá instaladores e amantes do som automotivo! Hoje a Stetson apresenta um novo amplificador IR400.4 Duals da linha mais compacta do mercado, que ganha agora um novo produto. O IR400.4 Duals possui 4 canais de 100 watts RMS cada, podendo ser instalado em 4, 3 e 2 canais. Se escolhermos apenas duas características para descrevê-lo, então seriam versatilidade e economia na instalação. Versatilidade porque os ajustes do IR400.4 Duals foram pensados para possibilitar uma ampla variedade de uso. Pode ser instalado em 4 canais, sendo 4 alto-falantes independentes, um por canal, utilizando os cortes em flat ou HPF de 90 Hz. também com 2 ou 4 alto-falantes internos, mais 2 6x9, sendo que os alto-falantes internos nos canais frontais estejam em flat ou no HPF de 90 Hz. e os 2 6x9 no canal IR ajustados em flat. Pode ser instalado também com 4 drivers mais 2 tweeters, ligando por bridge 2 drivers sem capacitor com corte HPF de 700 Hz, mais um tweeter com capacitor poliéster 2,2 microfarad de 400 volts. Recomendamos sempre utilizar o filtro do amplificador para driver, uma vez que ele é muito mais preciso que o capacitor. no modo 3 canais, com 4 alto-falantes internos, mais um sub no porta-malas, sendo que 2 alto-falantes por canal frontal, utilizando o corte HPF de 90 Hz, mais um sub no canal IR com corte de LPF Bass Boost. em caixa trio, com um woofer, mais um driver, mais um tweeter, utilizando 2 bridges, com um woofer no bridge here, em HPF de 90 Hz, mais um driver sem capacitor e um tweeter com capacitor poliéster 2,2 microfarad de 400 volts. no bridge frontal, lembrando de ajustar o filtro HPF para 700 Hz. E também uma ampla aplicação em bridge, em 2 canais de 200 watts, a 4 ohms. E a outra grande vantagem econômica, é porque esse produto possui apenas 2 RCA's de entrada, para 4 saídas, eliminando a utilização do segundo cabo RCA ou cabos Ipsom, reduzindo muito o custo de instalação. Esse produto possui fonte reforçada para graves mais encorpados e nítidos, e a maior resposta em frequência do mercado, proporcionando alta fidelidade sonora nos médios e agudos com um timbre incomparável. Possui design e robustez sem igual, pois é desenvolvido em alumínio de alta performance, e possui também a tecnologia Safety Energy, proporcionando altíssima eficiência e baixo consumo. E vale lembrar que não interfere no FM. E agora uma dica da Stetson, sugerimos a distribuição dos cabos dos alto-falantes o mais longe possível do cabo da antena do rádio, e caso utilize a antena interna, a mesma deve ser aterrada ao chassi do veículo, para evitar eventuais problemas. Pessoal, esse é o IR400.42 da Stetson, um produto muito versátil, e vai proporcionar uma economia na sua instalação. Muito obrigado, e até a próxima! Stetson Potência Potência sem limites